Salve rapaziada, aqui em Fala Xeliz Santos O vídeo de hoje vai ser relacionado aí a Shenlong e Menotod Bom rapaziada, muita gente acompanha aí o Menotod na cena, o Shenlong, o Orochi E sabe muito bem que o Menotod meio que se desenvolveu numa polêmica do Orochi E no meio dessa polêmica ele falou do Shenlong Inclusive eu trouxe o vídeo, quem quiser assistir, né, só aí no meu canal aí Mas enfim, já vai deixando o like e inscrevendo no canal Pra ficar presente em todas as notícias do mudo do rap, do trap e do funk, valeu? E pode pegar a visão agora do Menotod falando do Shenlong Tá lá no Google, é só vocês irem lá ver, entendeu? Eu sou sozinho, sou independente, tá ligado? Eu não tenho empresário rico, eu não tenho, pá, meu bagulho Eu que faço raça na raça O outro falou lá que estourou sozinho, eu também, pô Estourei sozinho, eu sou da mesma área do cara Eu rimo antes do cara, o cara me conhece mó tempão Já pedi a oportunidade, era o fã, tá ligado? Os caras me ignoravam Depois que eu estourei, os caras vêm de papo comigo, tá ligado? Outro dia aí, quando nós teve briga, eu falei besteira pros caras lá Eu fui lá pro estúdio do 2F, lá pode perguntar pro 2F Eu fui lá pro estúdio do 2F, lá trepadão com minha pistola mesmo Com minha 40 mesmo, entendeu? Eu fiz um vídeo lá, o parceiro aí, o Shenlong me chamou Que isso tá com arma, mano? Nós se conhecemos mó tempão Eu liguei pra ele pedir desculpa Ele me pediu desculpa também, eu pedi pra falar contigo Pedi desculpa pra tu também, pra rapaziada que o bagulho é paz Entendeu? Eu encontrei teu parceiro lá na festa lá do PK lá também Tava lá com ele lá, Mac também, entendeu, mano? Eu não quero caô, mano, então não fica falando de mim não, parceiro Tô dando só o papo reto Não fica falando de mim porque real trap sou eu mesmo Vai fazer tuas musiquinhas Que é maneira, que tá estourada, tá ligado? Parabéns, mas não fica falando de mim porque eu sou real trap mesmo E se falar do Melotei, nós vai ficar puto e bolado nessa puta mesmo Porque eu sou real trap mesmo, entendeu? Tu ia dar a mesma área que eu porque tu tá de caô comigo Eu rimo antes de tu, tu via lá eu rimando lá Nós já rimou junto Nós menosão no bagulho Antes de eu ir pra vida errada De eu ir pra vida errada, desse bagulho de tu estourar De eu estourar antes de tudo E tu tá falando de mim por causa de quê, pô? Agora na sequência eu vou colocar pra vocês O próprio Shenlong respondendo o Melotei nessa parada Aí, vou começar a esplanar Aí meu mano, vou começar a esplanar aqui no história Que a puta falou de mim de novo Falou que puxou pistola pra mim no estúdio Tu se lembra? Tu se lembra daquele carrozinho, pá? Que eu falei que ia apanhar, pá? Que me ligou chorando Que peidou, lembro Que peidou baixinho Tá de novo querendo carro Falou na live, pá? Que eu fui, pá? Que ele tava de pistola Puxou pra mim, eu peidei Mena, até vagabunda Tá ligado? Te chamei pro mano a mano Tu peidou Tá ligado? Me ligou chorando Agora quem tá falando sou eu Mano apostou 10 mil Agora eu boto 10 mil pra tampar na porrada contigo E se ficar assombrando uma busca em casa? E se ficar falando Eu vou te buscar em casa nessa porra Tá falido Quer ficar contando mentira na internet No bagulho, meu Nossa, tá bebendo uísque E tu vai ficar falando merda na internet, meu mano Vou ter que te buscar Então, rapaziadinha O resumo do vídeo de hoje é mais ou menos esse Se você viu e tá gostando Deixa o like, se inscreve no canal E pra finalizar Agora eu vou colocar o Orochi, troca Tá ligado? O Orochi lá no Fopodcast Pra você pegar mais ou menos a visão, beleza? Mas não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Mas e tu, cara? Tu que é o pica aí dos bagulhos aí Tu falou pra mim que tu tá com o disco pronto Vários clipes engatilhados aí Exatamente Como é que é esse bagulho? Então Tamo numa correria aí, mano Desde janeiro Se eu não me engano Janeiro, né? Gravando um clipe Desde janeiro Intensa, tá ligado? Estudando Batendo um roteiro Produzindo as faixas Mixando Masterizando Isso Mas os clipes tu gravaram aí Os clipes Então A gente vai mudando Cada clipe Num cenário É igual o Viking Mas não tá Num lugar gravando Não tá rolando Encheção de saco Por causa da pandemia, não? Tá tranquilo? Tem, tem Porque vagabundo É encheção de saco da pandemia Tem, né? Vagabundo tá chato pra caralho Vagabundo é chato, né, mano? Então, tipo assim Tu tiver com dois, três, cinco Cria fazendo churrasco Tá ligado? Máximo respeito Todas as medidas Restrição Pais, caralho Mas, tipo assim Vagabundo às vezes Passa do limite Passa mesmo Em tudo Tá ligado? Tudo que tu faz É uma mania de querer controlar A vida dos outros E ainda mais depois que tu cresce, mano É Quando eu tava fudido Pedindo dinheiro na roda Pra voltar pra casa Vagabundo podia fazer a merda que for Podia falar a merda que for Tava ninguém aí Não era hoje em dia Peidar fudiu Tá em evidência, né, mano? E tu é jovem, né? Pra lidar com essa parada Deve ser meio loucura, né? Pra tua cabeça Tu ficou famoso muito cedo Jovem, né? É, eu fiquei Eu fiz um vídeo Quando eu tinha 14 anos, assim Minha mãe me dando expor Pra caralho Para com essa porra de rap aqui, ó Tô de saco cheio Fiquei o dia todo Eu falei Porra, mané Caralho Eu vou filmar essa porra Eu peguei Eu tinha um notebookzinho Da Samsung Pra abrir ele assim Comecei a filmar pelo notebook Como é que tu falou Que ele fumava E tu começava a torcer Ele não sabe fumar Aí eu comecei a filmar Ela me dando expor Eu falei Caralho, isso vai dar bom Eu comecei a responder Ela brincando Tipo assim Tipo o Negão da BL Tipo o que o Negão da BL Brinca com a mãe dele Hoje em dia Eu tinha feito O maior tempão atrás Tá ligado E aí, pô Negão da BL Meu parceirão Me ajudou a fazer A brincadeira Para as crianças Lá no Rio do Ouro Ficou bonitão Lá na minha área Obrigado Tamo junto Negão, maior sucesso Gente fina pra caralho Esse cara aí Gosto demais Família dele Pô, mano A gente vê e se identifica E aí Tipo assim, mano Eu fiz esse vídeo com ela Eu tinha 14 anos Assim, ela era novão Aí o vídeo explodiu, mano Na época o Facebook Contabilizava Não sei se hoje ainda tem Eu acho que tem Tem vídeo no Facebook ainda, né Foi quando começou A ter vídeo no Face Tá ligado E aí, pô O vídeo no dia seguinte Estava na capa do jornal Caralho Estava passando Antes do pânico No Nos vídeos engraçados Não tinha ouvido engraçado? Tinha, tinha, tinha Então, o bagulho Começou a passar ali E na hora Viralizou pra caralho E tu? E tu? Você esperava que fosse Viralização? Aí, tipo assim Eu tinha já Uma batalha, tá ligado Só que a quantidade De visualização Nas batalhas Era uma galera Tipo, bem minúscula Tá ligado? O público do rap Porque era Era difícil Você pular Pra fase artística Fazer show Pra caralho E ter dinheiro É isso que eu ia te perguntar Como é que foi pra tu Saí da batalha? Vou chegar nessa parte Vou chegar nessa parte E aí Tipo assim Onde nós tava mesmo? Tu tava falando Que tu gravou o vídeo lá Viralizou Viralizou E aí, mano Eu comecei a sentir Aquela parada de nego me ver E falar Ih, olha lá Aquele cara que fez Aquele vídeo lá Rimando na hora Com a mãe Eu fui num passeio Da escola No Cristo Redentor Tinha vários gringos Comecei a sacanear Os gringos Fazendo vídeo Rimando na hora Botei a batida Do Snoop Dog Paralho que vai ser Rimando no Cristo Redentor O bagulho estourou também Aí a galera começou a me reconhecer Meus vídeos de batalha Da noite pro dia, mano Começou a ter tipo Os que tinha 10, 20 mil acessos Começou a ter 200 mil Caralho 300 mil acessos Isso em 2014, né Darro? 2014 E aí A parada foi A gente foi começando a ver Um reconhecimento assim na pista E a não entender Porque tipo assim Não tinha esse bagulho de Pô, tira uma foto aí comigo O Orochi Sim Era esse tipo Você era só um cara normal A gente queria assim Na batalha A gente ia Beber, trocar ideia Com os amigos Se divertir E aí Pô, mano De repente Começou a brotar a galera lá Tipo assim Jogador de futebol Foi lá na batalha do tanque Então rapaziada O resumo do vídeo de hoje é esse Se você viu esse vídeo gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa as notificações E compartilha pra todo mundo Valeu? Muito obrigado pela audiência Tamo junto